É, eu quero ver... Gosto de mulheres pequeninas, é morena, gosto do bronze dela, gosto do sorriso dela. E... não sei, gosto de tudo em ti. Adoro a tua pele morena, adoro o teu sorriso e adoro o facto de seres pequenina, acho fofinho. Obrigada. Tem um beijinho, quer dar? Posso dar. E aonde? Pode ser na testa. É lá, isso não foi a meio da cabeça, isso não foi na testa. A senhora quer beijar o Bruno? Ai, valha-me Deus, que eu pensei que era agora. Não, não, não. É o senhor do respeito. Eu quero ver, eu quero ver. Estão sorridentes. Ela devia estar a pensar, gosto muito de você, Leandinho. E ele muito romântico, ai se eu te pego, ai se eu te pego. Vamos lá falar com esta delícia que é a nossa querida Joana. Joana, está a cantar o quê, querida, ai se eu te pego? Ou eu gosto muito de ser Leandinho? Não, estava a cantar o ai se eu te pego. Oh! Não acredito. Não, estou a brincar, estou a brincar. Estava a cantar a música. Pensando que eu própria estava aqui a cantar e não sei cantar, Joana. Cante lá filha, como é que é? Não, estava aqui a cantar a música do Secret Story. Era? Era. Mas não sabe a música do ai se eu te pego? É que o Bruno... Sei, sei. Sabe? Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego. Ai, tanto mais jeito que eu. O Bruno se eu pudesse pegar também lhe pegava, não é? Não, não é nada. No domingo profissional ele estava todo contentinho. Ele teria tirado o barro à parede, mas não cola para não. Não, não cola, escorrega. Ah, porquê? Não, o Bruno é um bom rapaz, eu gosto muito dele, mas é só como o meu amigo. Portanto, não o compre nem com desconto, é isso? Nem com desconto. Nem com desconto. Nem com desconto. Mas ele não leva nada de si. Ele gosta de si. Pelo menos eu acho. Sim, claro. E eu também gosto muito dele, claro. Ele é um bom rapaz. Agora há uma pessoa que não gosta. A Sandra disse-lhe, há um casal dentro da casa. Tu, Joana e o Wilson. E respondeu, pelo amor de Deus filha, tinha mesmo que ter perdido esta cabeça e mais trinta que pensem a seguir. Eu gosto da expressão. É giro. É giro a expressão. E o Wilson é assim tão horrível? Não é que seja horrível, porque para mim não é bonito nem é feio. É assim, o contrário. Mas o rapaz é treinador de futebol, a Joana gosta tanto de futebol. Se ele a convidasse assim para um jogo amigável, o que é que ia acontecer? Nada, nada de amigável com ele. Nada? Só pouco amigável, é? Pouco amigável. Ainda lhe ia dizer, como ela é da boba dela, tu deves estar aqui com uma grande boba dela se pensas que ele sai contigo, era? Só se estivesse mesmo com uma grande boba dela é que... Foi o que eu calculei. Foi a loucura. Dava um jogo amigável. Amigável, amigável. Agora, viram outro dia que estava a olhar, como está a atenção para o Rui que não larga a santa e santa que não quer que o Rui alargue. E que disse, isto está a ser muito engraçado, sim senhor, não paguei bento e estou a adorar. Portanto, acha que aquilo é uma espécie de um filme romântico, um filme de ação, um filme para rir? Não. Aquilo é um filme romântico para rir, mas que de romântico não tem nada. E vai ter ação? A Sandra... Não, não. O Rui tem a sua namorada e a Sandra também tem uma pessoa especial aí fora. Pois é, só que depois estão todos dentro da casa e... Só que estão sempre a pegar-se um com o outro. Ai, andam a pegar-se muito com o outro. É o ai se eu te pego. Pois é, pois é. Ficou alguma coisa por dizer no confessionário da última vez que esteve com a Alexandra? Não, eu por acaso vim falar com a vós e esqueci-me de referir uma coisa que, pronto, que ela também me fez e que me lagou um bocado. Não, porque tipo na altura a Alexandra estava com pouca... Estava sem trabalho e entretanto o meu pai ia-lhe arranjar trabalho para ela se estabilizar financeiramente. Só que entretanto ela pousou para a Playboy e depois tipo o meu pai com tudo pronto à espera dela e ela nem um sim, nem um não, nem sequer um obrigado. Pronto. Quando tocam nos meus também, pronto. A primeira razão pode é repreguer por isso. Sai toda contentinha do confessionário no outro dia, não foi? Sai, fiquei muito contente. Primeiro esteve com o leão, o leão não o comeu. Depois esteve com a pantera, a pantera não arranhou. Se eu bem me lembro do seu questionário, disse que gostava de fazer um ménage à trois. Pronto, ela já fez, não é? Não, isso é um boato. Já fiz aqui no confessionário. Pois foi, pronto. Agora vai fazer outra coisa no confessionário. Quanto tenho que nomear? Quanto tenho que nomear? Vamos a isto. Quantos, Teresa? Ah, três, três. Terias? Terias? Terias, sim. Eu gostava de ter a sua pronúncia. É positiva. Vamos lá. Primeiro. O Wilson, claro. O Wilson, claro. Eu gostei do claro. Coitado rapaz, gosto de si é isto. Ah, gosto de mim? Não, não gosto. Não, querida. Não estou a dizer nada. Só estou a brincar. O Wilson, o Ruben. O Ruben. E o Cláudio. E o Cláudio. Quer justificar algum? É sim. O Wilson, pronto. Toda a gente já sabe. O Ruben é para equilibrar aqui, talvez, se o Rui for, para ser... Não sei como são as coisas aí fora, mas talvez mais fraco. É um bocado por estratégia. E o Cláudio por... Pronto. Também por estratégia. Grande jogadora desde o primeiro dia que está naquele grupo. Falaremos sobre isso. Um dia que eu tenho que contar. Outra vez. No confessionário ao domingo. Para já, vou lhe mandar uma grandessíssima beijoca. Beijinhos. Posso só mandar beijinhos no estresse? Não, querida. Até só não se pode mandar beijinhos. Vá, beijinhos para a minha família, então, e para os meus amigos. E para a Fabiana, para a filhinha do Arnaldo. Olha, eu adoro conhecer o seu pai e a sua mãe. Beijinhos, querida. Ai, adorou. E eles são muito queridos, não são? São amor, são amor. Beijinhos, querida. Olha, arranjo uma namorada para o meu irmão, que ele está solteiro. Tá bem, eu vou tratar disso. Acontecer daqui a logo. Vou logo tratar disso. Tchau, beijinhos. Tchau, beijinhos.